Com licença! Então... Desculpe, senhorita! Dinheiro de novo? Lou, é claro! Aqui está, senhorita! Estou farta de vocês! Não preciso mais de vocês! Ela é maravilhosa! Que cheiro é esse? Uau! Uau! É inacreditável! É inacreditável! O que está acontecendo? Senhorita! Você está bem? Oh, senhorita! Você pintou o cabelo? Sim! Espera! Sua meia? Ah, que besteira! Ufa! Resolvido! Oh, senhorita! Vamos! Para a sala de meias! Aham! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Uau! Meias novas! Senhorita! Está tudo bem? Sim! Que fome! Que nojo! O lugar disso é no lixo! O lugar disso é no lixo! Senhorita! Não está estragado? Delícia! Salão de Beleza! Oh! Uau! Você arrasa! Que relaxante! É hora de relaxar! Autodefesa! Ótimo golpe, senhorita! Ups! Vamos começar! Isso é para a senhorita! Senhorita! É... Creme facial! Uau! É o meu quarto! Essa não é ela! O que foi que eu fiz? Uau! Por favor, funcione! Oh! Isso! Charles! Vou fazer compras! Oh! Uau! Hã? Bop it simple! Bop it squish! Wow! Wow! What you want? Bop it! Bop it! Bop this bubble squish! Bop it! Bop it! Bop it! Bop it! Bop it! Bop this bubble squish! Inacreditável! Uau! Hã? Que? Ei, me dá meu dinheiro! Eba! Essa grande é minha! Isso é suficiente! Delícia! Não coma isto, senhorita! Tenho algo especial para você! Uau! Valeu! É pesado demais! Uau! Ah! 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 Quem é você? O que está acontecendo aqui? Ela roubou a minha vida! Pegá-la! Ah! Ah! Sim! E os dólares são de verdade também! Uau! É tão aconchegante! Tão chique! Oh! Eu amo unicórnios! Uau! Tô no céu! Ah! Uau! Será que eu tô sonhando? Vou te dar um pouco de privacidade! Ah! Acho que já foi tempo suficiente! Hora do show! Chamo isso de cultura de lavanderia! Barata de férias! Moda reciclada! E por fim, não chova em mim! Hã? Já chega! Ah! Que fiasco! Hã? Aqui está o seu vestido! Tá na hora de transformar você em uma cinderela! Uau! Perfeito! Eu sou uma princesa da Disney! Hã? Agora é hora da maquiagem! Ah! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu! Eu sei fazer isso melhor que você! Vamos usar este truque! Vou abrir este filme plástico aqui! Tá chovendo, Paz! Preciso espalhar bem! E os toques finais! Bem, olá, beldade! Ai, ai, ai! Por que a beleza dói, hein? Respira, Grace! Respira e... Pronto! Oh! Santo mordomo! Isto é uma emergência! Ruth? Pronto! A seu dispor! É ela! Oh! Coitadinha! Eu vou te ajudar! Quem fez isso com você? Tá difícil, mas não é impossível! Só a Ruth consegue transformar isto... Nisto! Estou valendo um milhão agora! Você está linda! Não tanto quanto você! Oh! Estão seus olhos! Tchauzinho! Aham! Ser milionária é muito cansativo! Hora de dormir! Aqui está seu edredom! Obrigada! Quase esqueci! Aqui está seu ursinho! O quê? Não! Eu tenho o Bob! Oh! Durma bem, Bubu! Ah! Bom dia! Que dor nas costas! Deve ser por causa dessa cama rica! Oh! Bom dia, senhorita! Seus chinelos! Hum! Couberam direitinho! Calçados! Quer um ventinho? Obrigada! Um pouco de chá! Oh! Chá de bergamota? Que chique! Não acredito que agora essa é a minha vida! Hora do seu desjejum, senhorita! Oh! Vou comer! Yay! Siga-me! Oh! Oh! Polar! Uau! Por aqui, senhorita! Vamos subir! Ah! O que é isso? Um elevador? Não, não, não! Eu vou usar as escadas! Estas novas ricas! Subindo a escada do sucesso! Mais escadas! Acho que ela vai demorar um tempão! Bem, enquanto isso... Vou quebrar mais um recorde! Isso nunca vai acabar! Show da polar! Décimo quinto andar! Que sede! Hum, com sabor de fruta! Legal! Ah, minha nossa! Eu deveria ter pegado aquele elevador! Oh! Ela deveria ter pegado o elevador! Ufa! Aqui tem escadas demais! Sente-se! Vazio? Ah! Oh! Comida! Yum, yum! Vem na mamãe, macarrãozinho! Querida! Você está faminta! Você está bem? Tudo bem? Mãe, é só macarrão! Para aliviar o estresse! Sim, madame! Oh, Donald! Yay! Oh, não, 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 querida! É só de plástico! Preciso de uma roupa especial para essa festa! Hã? Mas esta era a minha preferida! Hã? Isso é tudo que eu tenho? Hã? Deixa pra lá! Vou dar um jeito! Isso! Vamos lá! Ah! Estou linda! Que barulheira é essa? O que você está fazendo? Estou me arrumando para a festa da Jessie! Oh! Para começar, essa roupa está horrível! Festa da Jessie? Você pode vender esse convite, pegar a grana e comprar outro celular! Não, não! Esta é a minha chance de ficar famosa, descolada e popular! Podemos ganhar dinheiro com isso! Não, por favor! Essa é a minha única chance! Ah! Não te entendo! Mude essa roupa, pelo menos! Oh! Esqueci que tenho isso! Eba! Já sei como tornar isto mais apresentável no TikTok! É só amarrar aqui... Repetir o processo... E tá na hora! Hora do banho! Espero que saiba nadar, blusinha! Agora vamos colocar um pouco de cor! Mais um pouco! Não tenha medo! Vamos esperar um pouco e... Ah! Vamos ver! Torça bem! Um... Uau! Ok! É hora de secar! Mal posso esperar pra mostrar minha blusa nova pra todo mundo! Reciclada, na verdade! Arrasei! Não estou com raiva! Preciso tomar cuidado! Ela tem uma audição poderosa! Caramba! Não estou com raiva! 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 Meninas, Lex e Ashley apareçam agora. Meninas, vou encontrar vocês. Por favor, por favor. Modo invisível, modo invisível. Peraí, acho que vai funcionar. Você consegue, garota? Vai dar certo. Você está encrencada. Funcionou? É melhor eu me abraçar. A Jessie não pode esperar. Isso! Uau! A casa da Jessie é maravilhosa. Oh, não, 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 não. Senhorita, você precisa ir embora. Não queremos comprar biscoitos, nem livros. Estou aqui para a festa do pijama. Espera, a festa do pijama? Aqui está o meu convite. Um convite, né? Isto parece ser falso. Já é Natal? Ainda estamos na metade do ano, Candy. Ah, tá bom. Com licença, senhorita. Pode me ajudar, por favor? Isso é de verdade ou é falso? Hum, é de verdade. Estranho. Mas ela parece... Sem grana. Só pode ser falso. Bem, eu tenho convite. Onde você conseguiu isso? Você não é... Você parece... Acho que não ter grana está na moda agora. Hum, tem certeza? Claro, me siga. Tô com fome. Ah, sim, eu também. É, eu também. Ainda bem que temos comida. Bom apetite. Legal. Feita com minerais naturais. Ouro 100% puro. É de metal? É ouro. Coma esta. Uma maçã de verdade, Jess. O que você tá fazendo? Não toque nisso. Uma maçã comum? É sério? Tem um sanduíche. Faz uns oito anos que não como carboidrato. Vamos, pode comer. Ai, que delícia. Oh, não acredito que elas são minhas convidadas. Meu estômago tá roncando. Se eu pudesse comer um pedacinho só... Ok, me dá um pedaço. Bem, gente. Mas tá bom demais. Que bom que gostaram. Onde você comprou? No Starbucks? Não, é o mesmo é que fiz. Quê? Oh. Eca. Vou vomitar. Ai, meu Deus. Desculpem. Deve ser o cabelo da minha irmã. É seu mesmo. Tem pontas duplas. Vou vomitar. Mil perdões. Meu nariz. Ele é grande demais, não? Não, Jesse, não. Meu cabelo. Está maravilhoso. Maravilhoso. Mas poderia estar muito melhor. Eu... Eu realmente preciso de... Um pouco mais de volume aqui. Ei! Ei! Eu tenho um bafo horrível quando acordo de manhã. Esse slime deveria trazer ouro ouro ou outros prêmios. Deixa eu tentar. Aqui vem. Uau! Veja! Eu ganhei dinheiro. Uau! Também vou tentar. Deixe-me ver. Uau! Ganhei ouro! Oh! Com certeza vou ganhar um diamante. Estou com sorte. Acho que é um cheque de um milhão de dólares. O quê? Tente a sorte da próxima vez. Não é justo. Azarada. Você nem deveria tentar. Azarada. Eu não sou azarada. Ai! Você ficou louca? Guerra de slime. Onde é a gente? É a gente? Ei! Guerra de slime? Sentem-se imediatamente. Como é que sabe? Chame de azarada novamente. Enfim. Tenho boas notícias para os sortudos. Nas férias teremos um acampamento de verão. Inclui comida deliciosa. Os concertos da pola. Sim! Uau! Atividades ao ar livre. Só por... 300 dólares. Estejam prontos até o final da semana. Tchau! Com esse ouro posso pagar esse acampamento de verão. Eu também tenho algum dinheiro. Oh, não! Não tenho dinheiro! Haha! Típico da Savvy. Por que você está rindo? Você também precisa ganhar dinheiro. Preciso me preparar. Oh, não! Eu não uso esse casaco desde o verão passado. Vamos ver o que tem nos bolsos. Nossa! Eu tenho tanta sorte! Eu só preciso de mais 150. Até aí! Vamos nessa! Talvez eu tenha um pouco. Ah, não! Talvez aqui? Eca! Nada! Tenho que encontrar um jeito de ganhar dinheiro. Olha o Steve! Ele tem quase tudo! Ok, classe. Está na hora de um teste sem colar. Matemática é fácil. Cosseno. Calcule o X. A mais B. E o último, menos 3. Feito! Calcular o X! Eu não vou ser a menor ideia. Ah! Eu tenho uma ideia. Posso usar meu cérebro pra ganhar dinheiro. Eu resolvo isso por 10 dólares. Ok. É uma boa ideia pra ganhar dinheiro. Psst! Ah, o quê? Posso resolver pra você por 10 dólares. Ah, tão barato. Pegue. Ah, uá. Vamos fazer na sorte. Um, tira dois. B menos A. Ah, terminei! Obrigada. Com licença, acabei. Hum. Uau! Perfeito! Obrigada. Ah, a mais. Sou tão esperta. Ah, 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 aqui. Eu não quero pagar. Me dê isso. Sim, dinheiro. Eu terminei. Oh. 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 Errado. Ah, o quê? B? Eu vou no dinheiro. Eu vou... Hã? Não! Ah! O quê? Ha! Tenho tanta sorte. 160, 200... Nada mal. Mas preciso demais. Oi, Chief. Oi. Espere. Acho que sei o que posso vender. Preciso conseguir mais dinheiro. O que posso fazer? Ah. O quê? Ah, Chief. Aqui vou eu. Muah! Ah, 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 ah. Obrigado. Eu posso vender meus beijos também. Dez dólares. Garotos, quem quer me beijar? Ah, alguém? Um beijo? Te beijar? Eu quero. Ah, 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 o que você quer? Ah, eu tenho dinheiro para te pagar. Um, dois, três. Eca! Mas eu não quero beijar ele. Mas dinheiro é dinheiro. E ninguém está olhando. Tudo bem. Ah! Não! Casal novo na escola! Legal! Vou publicar! Ah! Não, 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 não! Espere! Meu dinheiro! Ah! O quê? Ele já publicou? Ah! Oh, é você. Você gosta de nerds? Não, era um desafio do TikTok. Ah! Ah! As fotos são por toda parte. Dizem que você tem um novo namorado. Parece tão apaixonada. Ah, 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 ah. Ah! Vocês vão ver. Eu conheço esse jogo. Vou ganhar dinheiro agora. Aí, pessoal. Ah, posso tentar? Sim, você sabe como. Boa sorte. Ah, ah. Vamos lá, sabe? Você precisa muito do dinheiro. Eca! Você ganhou o cocô. Eca! Essa foi a sua sorte. Agora é a minha vez. Com isso, posso pagar o acampamento! Yeah! Que sorte! Agora vamos pro acampamento! Sim! E, Seve, fica com a sua própria sorte! Eu vou! Eu só preciso de um emprego urgente! Onde será que... Parece que eles precisam de pessoal! Ei, eu vi o seu cartaz! Eu posso fazer parte da sua equipe! Bem, precisamos de uma garçonete! Oh, eu posso ser uma garçonete! Ok, pegue seu avental e seja bem-vinda! Oh, comece com esse cliente! Olá, senhor! Bem-vindo ao Bolo Feliz! Eu posso anotar seu pedido? Eu quero... Bolo de morango, por favor! Ok, já vou trazer! Que sorte encontrar este emprego! Não, não, não! Cuidado! O quê? Veja minha camisa! Ai, eu sinto muito! Já vou limpar! O que você está? Sinto muito! Eu era seu cliente costumeiro! O que você fez comigo? Não volto mais! Você fez uma enorme bagunça! Mais sorte no seu próximo emprego! Você está demitida! Por que eu sou tão azarada? Pronta, Kiji! Que comece o desafio! Toma isso! Já acabaram de limpar? Desculpa, mãe! Era pra vocês estarem desfazendo as suas caixas! Desfazem elas agora! Garotinho da mamãe! Tem um monte delas! Quarto das crianças! Caça nova! Coisas do Tom! Eu cuido disto e você cuida do Guilho! Não é justo! Odeio Tom! O que é isso? Ah, o Casey! Uau, interessante! Que luz estranha! Aonde esse túnel leva? O que é isso? O que é isso, Casey? Oh, Tom! Uau, um túnel secreto! Preciso dar uma olhada! Ei, eu encontrei primeiro! Você não gosta de coisas legais! Anda rápido! Não me empurra! Uau! Sai pra lá, Casey! Ei, Tom! É o quarto secreto! Uau! Tem um monte de teias! Olha o que eu encontrei! Aranha! Tira essa coisa daqui, Casey! Uau! Ai! Uau! Marca do tesouro! Deve ter um monte de brinquedos aí dentro! Eu vi primeiro! Sai fora! Que novo não! Uau! Que monte de coisas! Que cor desastrosa! Ei! Me dá isso! Uau! Rosa! É meu! Oh, que flamingo lindo! A mamãe Casey vai te alimentar! Bom, menino! Fecha a boca pra mastigar tudo! Hum, hum, hum! Uau! Ele tá fazendo cocô! Que brinquedo fofinho! Ha! Legal! O que mais temos aqui? Oh! O que é isto? Vou apertar! Não pode ser! Espinhas! Super satisfatório! Eca! Bleh! O que mais tem nessa caixa? Uau! Deve ser super legal! Ah! Uau! Essa baçuca solta bolhas! Dá pra fazer uma festa de bolhas! Uau! Uau! Essa coisa é super divertida! Ai! Vamos limpar primeiro! Isso! Uma ideia! Esse piso tá imundo! Ah! Tô me sentindo a gata borralheira! O que é isso? Bleh! Tem algum poodle morando aqui? Esta teia não tem fim! Eca! Que mojo! Ah! Toma! Me ajuda! Que brinquedo horripilante! Obrigada pela ajuda, irmão! Ai! Seu monstro! Meu ursinho! Oh! Pensei que tinha perdido você! Meu ursinho! Ah! Ninguém faz isso com meu ursinho! Hora da vingança! Isto poderia ser mais... Isso é pra não mexer com meu ursinho! Odeio você! Espera! Tive uma ideia! Ei! O que é isso? Já sei como deixar minha cadeira mais confortável! Preciso de cola quente, papelão com glitter e tesoura! Primeiro corto um círculo brilhante e pum! É isso aí! Parto ele ao meio! Maravilha! Vamos sacudir! Isso! Aplico um pouco de cola na almofada com cuidado pra não colar os dedos! Prendo um cone e faço o mesmo com os outros! Uau! Maravilha! Agora tenho uma almofada de espinhos! Legal! Mas quero mais! Isso! Bem melhor! Haha! Almofadas de caras iradas! Eu também quero! Posso fazer uma almofada de menina! Yeah! Ursinho, você está preparado? Vamos multiplicar você! Uau! Uma almofada cheia de mini-ursos! Ai, que linda! Olha, Tom! Eu quero! Eu faço! Hã? Hum... Posso fazer uma mesinha irada também! Vamos ver! Ha! Vamos fazer uma torre de pneus! Depois tampo com papelão! E coloco tinta azul e vermelha em cima! Uau! Posso passar o dia inteiro fazendo isso! Haha! Depois é só pegar o pincel e misturar as cores! Que são mais legais que o Van Gogh! Yeah! Irado! Haha! Pinto todo o papelão com essa nova super cor! Não deixo nenhum espaço vazio! Haha! Sai fora, pincel! E... Um toque final! Hã? Prenda os pneus com fita adesiva! Vamos lá! Uau! Que mesirada! Agora é só conectar meu computador! E o teclado! Uau! Aê! Hum... Aham! Já ia me esquecendo! Tigela de salgatinhos! Haha! Oh! Sou verdadeiro garoto tecnológico! Oh! Oh! Eu também quero! Coisas velhas! Vamos ver o que temos aqui! Isso não! Não! O quê? É isso! Credo! Ah não! Tá quebrado! Por que sempre levo a pior? Ah! Luzes! Espera! Vamos fazer uma parede fofinha! É só prender a fita de LED na parede! Isso! Legal! Haha! Agora as nuvens! Ah! Perfeito! Hum! Preciso de mais nuvens! Uau! Vou acrescentar alguma coisa fofa! Oh! Que coelhos lindos! Acabe com ele! Oh! 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 Que nojo! Eca! O que? Oh! Ah! Você vai pagar por esse insulto! Poder do arco-íris! Oh! 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 Hahaha! Boboca! Oh! Nuvens! Já chega! Ah! Vamos ver se você gosta disto! Poder do Iboy! Ah! Ah! Nossa! O que você fez com a minha prateleira? Credo! Que horror! Tom! O que está acontecendo? Você é um destruidor! Hã? Eu? Olha o que você fez, Casey! Conserte isso! Odeio você, Casey! Não! Eu te odeio mais! Meninos, estou saindo pra trabalhar! Fiquem quietos! Ela te salvou! Coisas horríveis de menino! Odeio meu irmão! Não acredito que ela gosta dessas coisas! Que nuvens feias! Hein? Quê? Rasgou? Uau! Eu gosto dessa cor! Ela não vai se importar! Hora de ter uma parede de homem! Saiu daqui, suas nuvens feias! Tchauzinho, rosa chato! Durma bem, ursinho! O que você fez com a minha parede? Durma melhor agora! Não! Oh, Casey, você tá bem? Oh! Que? Como você fez isso? Mas o quê? Casey! Não toque nada! O quarto é meu! Não! Não é o seu quarto! O que você tá fazendo? Vou partir o quarto ao meio! Não! Não! Por favor! Não! Sai do meu lado! Quê? Vem pensar! Esse lado é meu! Tá muito frio aqui! Lei sol! Vem pra cá, amigão! Agora eu posso voltar a sentir meus dedos! Você podia dividir alguma coisa! A culpa não é minha! A cama está do meu lado! Beleza! É melhor dormir no chão mesmo! Uau! O que tá acontecendo? Uau! Uau! Ah! É o meu ritual! A... 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 Casey! A... O que? A... A... Ritual! A... A... Casey! Boa noite, mundo! Boa noite, natureza! Você me paga! Estou cavalgando em unicórnio! Casey! Você mexeu com a pessoa errada! Tchau! Yeah! Hahaha! Que seu maneiro! Eu te amo, Robert Pattinson! Uau! Ai! Tom! Você destruiu meus chakras! Para! Yeah! Eu sou uma estrela do rock! Ha! Não mexe comigo! Odeio você! Uau! Uau!